Elas sabem. Eu vou apagar o vídeo. Tarde demais, Lincoln. Esse grande dano já foi causado. Você me fez parecer uma boba. Você me fez parecer uma estranha. E você fez parecer que eu sou o tupu. E para deixar bem claro, foram os sapatos. Viu? É claro que não está funcionando. Lori, desculpa. Espera aí. Lola, deixa eu explicar. Eu não estou te ouvindo. Lenny, Lori, desculpa. Você literalmente me enjoa. Lola, Lana, por favor. Você está desconvidado da minha festa de aniversário. Para sempre. Quero bater também, Lincoln. Lisa. Lisa. A vingança será minha. Gente, qual é? Sou irmão de vocês. Eu não tenho irmão. Eu sei que eu falo isso sempre. Mas agora é sério. Luenha, tem que me ajudar. Só estava fazendo o que você falou. Você quebrou a regra implícita. Nunca poste um vídeo sem a permissão da pessoa. Por que não me falou isso, hein? Porque está implícito. Ai, como eu vou resolver isso? Bom, adeus, troféu. Editar. Apagar. Primeiro lugar, Ramstakhan. É, Ramstakhan. Parece que você ganhou. Acho que é difícil quando ficam te filmando o dia todo. Ficam te filmando o dia todo. É isso. Luenha, você disse que a sua única regra é sempre deixar sua câmera ligada, né? Está correto, Capitão Óbvio. Então vou precisar de todos os vídeos que você me filmou. Quer dizer, Fort Knox da comédia? Oi, Quintona, aqui é o Lincoln Loud. Já se perguntaram o que acontece quando um irmão faz besteira e envergonha suas dez irmãs? Eu pensei que não. Mas é assim que se conserta. E por motivos legais, todos os vídeos foram providos por Luener Cloud e todos os direitos reservados patente pendente. Vamos nessa! Olha, Cristina, não estou surpreso de você estar me chamando para sair. Já vi você me olhando na fila da cafeteria. Tchau, tchau.